Karmakila Lá! Karmakila! Lá! Karmakila! Lá! Lá! Chega o Karmakila! Vai lá, Karmakila! Manda sua! Como esta é a baliza? Está tudo bem, calma. Você não precisa se apressar. Você consegue passar no teste de direção antes do Gaules perder 3 quilos. Tá aí, tá aí. Não precisa se apressar. Imagina você jogar o seu CS com essa camisa clássica da SK e se sentir o próprio Coldzera no auge. Então conhece a Exotics, loja que tem réplicas de primeira linha das camisas mais daoras do CS. Como as clássicas da SK, da Liquid, G2, Spirit e tem até da G3X FC. E o mais legal disso tudo é que comprando duas camisas, você ganha um manguito de brinde. E tem mais uma coisa ainda. Usando o cupom R41, você ainda ganha 5% de desconto. Então não perde tempo, link aí na descrição e também no comentário fixado. Por que eles vão até a boquinha, tá ligado, tigrão? Né, eles pedem um pouquinho, né? Por que você flerta, né? Olha lá, olha aí, por que você flerta com isso, tá ligado? Olha aí, irmão, ele tem 2.500 agora, Gal, não tem sentido isso, porra. Não tem, cara, não tem, mano. Mano, tem sentido, velho. E esse é o cabeça de bagre, tigrão, sério mesmo. Pode falar o que for, velho. Ah, Gal, mas ele é bom, ele tem título, ele tem isso, ele é melhor do que você. Ele é um cabeça de bagre, velho. Não faça assim. Eu também, tem japoneses que não parece tu. Eu tenho critério. Olha esses hot dogs, alguns hot dogs. É isso, cara. Eu sempre me impressiono com essa linguiça vazando pra fora, rei. Que isso aí? Pensa, Petra, ele vai jogar aqui, né? Óbvio. Eu, 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 eu. A posição é normal, ele bateu pro gol. Eu não teria chutado daí. Mas eu não teria chutado de caceta, Mauro. Ninguém trocaria pra você se fosse você também. Tá com um beijo aqui. É nóis, viu, moleque? Tamo junto. Valeu, valeu, Caimão. Aí. Tamo junto. Aí, vamo embora. Pra lá? Carmack. É. Bicho, é o mais rei sem ser brasileiro, tá ligado? O bicho avisou já. Tá na agude. Os caras não param. Começa aí, trocação. Tem aí, Apex. Apex, completamente. Apex. Acabou, velho. Acabou. Acabou. Aí. Eu saco cego. Eu saco cego. Inglês, inglês. Eu saco cego. Eu saco cego. Eu saco cego. Eu saco cego. O bicho, o bicho, o bicho. O bicho, o bicho. O bicho, o bicho. Co치가. Co switching. Corso da CBF. Que gorro. Eu ande o bicho, o bicho. Nossa, comissão técnica. Se vacilar, se vacilar. Nós estamos aí à boca pra governador. emprego pro trabalho adoro, eu tô aí, cara, eu tô aí então vai vir a dica do craque donos da bala, versão especial Brasília, Apocão você vai anotar agora, alguns lugares pra você você vai ficar quanto tempo lá? vou ficar uma semana uma semana? nossa, você tá na gude Apocão, a parada é o seguinte, você vai comer dois cachorros quentes, um é o dog do Edivaldo e o outro é o dog do Land, tá? anota, tô anotando você vai dar um rolê no pontão do Lago Sul e tomar uma cervejinha beira lago Apocão, você também vai dar uma volta no melhor parque do Brasil, tá bom? o parque da cidade de Brasília que provavelmente vai ser perto de onde você estiver você vai ficar em hotel? asa norte, asa norte ah, então você vai estar perto, parque da cidade Apocão, você vai fazer barras e paralelas e vai dar uma volta de 3,5 6 ou 12 quilômetros no parque da cidade, você escolhe a volta que você vai dar tá, 3,5 legal pra caramba lá é por aí, começa por aí começa por aí é, mas começa por aí não, tá bom você quer álcool? é das 8h às 6h né, então também não dá pra ficar não tô indo muito também pra conhecer toda a cidade de Brasília você vai ter que comer uma pizza Dom Bosco essa é a verdadeira é a ela é ela mesmo você vai lá e vai pedir uma dupla torcida é o povo bonito mano, essa deu toda a diferença essa pulseirinha, viu? deu toda a diferença aí, velho obrigado Coldplay é obrigado Coldplay, velho obrigado Coldplay fogo, fogo, fogo fogo morto palhaço, tá no palhaço uma tirada na pata tá começando olha esse cara olha esse cara olha esse cara olha esse cara, velho sempre falei isso sempre falei isso sempre falei isso sempre vou falar então, pô galera vocês tão vacilando não é com o seco pô, eu acho que o pistol não tem que ser feito assim o que que você responde? eu vou ter que vamos supor que você fale isso pra mim eu vou usar eu então porque, né, eu tenho no CS eu posso falar alguma coisa chega e fala pô, cão pô, o seu MIBR lá é, cara vocês estavam 3 sounds seguidos contra a Spirit 3 matchpoints vocês perderam 4x2 que palhaçada é essa eu vou responder pra você o que que você já fez no CS sabe, é uma resposta imbecil que às vezes pode ser que na cabeça quente eu teria feito alguma vez mas é uma resposta imbecil saca eu não tô atacando a ideia que você tá perguntando saca tô atacando você me dane-se saca tu tá me falando de uma ideia eu tô atacando a pessoa e isso é burro, velho desculpa qualquer pessoa simples sabe que isso é burro teremos sorteio dos subs aí então quem quiser apareça aí tá seja sub no Apocão tamo junto, hein como eu se eu ganhar dessa vez você vai me dar o prêmio ou você vai me marmelar de novo não, pro meu eu tô te devendo o prêmio do sub eu tô te devendo um jantar eu queria te dar uma raquete de presente não precisa a minha de 1998 quando você tiver mais treinado você troca essa raquete véia aí não, Apocão mas rapidamente ela é de 1998 só que ela tá zerada e eu mudei aqui o cabo dela botei um novo e a corda também é nova é nova, pô legal, não e não sei se é Palmeiras Filfil, né que tão cantando não sei, tô meio surdo meteu o levantamento bola alta pro Flamengo basicamente foi isso que eu fiz é uma coisa que eu fiz